Primeiramente, gostaria de agradecer à Livraria Cultura por estar nos recebendo aqui, receber essa palestra. E também gostaria de agradecer ao Consulado Francês, que nos apoiou também para esse evento hoje, e a Associação Comercial, aqui com a presença do Marcel Solimeu, representando a associação, que também nos apoiou para esse evento. Então, hoje nós vamos ter a palestra do Guy Sormand sobre o livro A Economia no Mente, que nós estamos lançando hoje. O Guy Sormand já é um autor bastante publicado no Brasil, e na nossa editora é o segundo livro. Nós editamos o ano passado, O Ano do Galo, que era um livro sobre a China, Verdade sobre a China, e esse ano nós estamos editando esse livro, que é A Economia no Mente, que é um livro que tem uma visão científica da economia. E o Guy Sormand está numa turnê agora de lançamento desse livro. Daqui de São Paulo ele parte para Buenos Aires, depois ele vai para Santiago e também lança o livro nos Estados Unidos também. Então, nós estamos iniciando aí a publicação fora da França com esse livro, A Economia no Mente. E ele vai falar disso e também a respeito da crise mundial que está acontecendo agora. Então, eu passo a palavra a ele e uma boa palestra aí para vocês. Eu estou feliz de estar aqui. Não é a primeira vez, tal como o Edson falou, citou, os meus livros estão traduzidos no Brasil faz 25 anos já, e Marcel Solimeu pretende que esses livros tiveram uma influência. Bom, hoje é um livro que resume um pouco, uns 30, 40 anos dos meus trabalhos e das minhas reflexões. O livro é considerado, desde que ele foi publicado, um pouco, um tipo de provocação por duas razões. A primeira seria que eu afirmo que a economia é uma ciência e isso não é uma opinião unanimamente compartilhada. Eu tentarei explicar aqui o que eu quero dizer com isso e eu gostaria, num segundo tempo, dizer-lhes quais são os pontos de acordo entre a maioria dos economistas hoje que constitui um tipo de consenso ou base teórica e prática sobre a qual quase todos os economistas concordam. O livro é experimentado também como uma provocação, na medida em que é um livro relativamente otimista e que surge num período que eu não qualificaria de crise, já que é um termo, acredito eu, muito carregado do ponto de vista ideológico, mas num período econômico difícil. Sobre o primeiro tema, o que a gente pode dizer, por exemplo, que a economia é uma ciência. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o procedimento dos economistas é um procedimento de caráter científico, ou seja, a maioria dos economistas reconhecidos como tais tem hoje uma abordagem e interpretação do mundo econômico, que é uma abordagem cujos métodos, o esforço ao mesmo tempo teórico e prático, a relação que se coloca da experiência da teoria faz com que, do ponto de vista metodológico, a economia é uma ciência no estado emergente, uma ciência jovem. Eu vivenciei do meu lado a passagem, eu diria, da ideologia para a ciência. Até os anos 80, as opiniões no campo econômico eram tão importantes praticamente quanto os fatos. se colocavam no mesmo plano, fatos e opiniões. Até os anos 80, havia dois sistemas econômicos que a gente comparava nas universidades de uma maneira equivalente e que era o sistema socialista e o capitalista. desde os anos 80, entramos num mundo bem diverso, onde o lugar da opinião existe ainda, mas ela é marginal já, em relação ao estudo dos fatos. E depois também, não tem mais só um sistema econômico existente. Quando eu digo existente, pode ter muitos sistemas econômicos em potencial, mas como sistema econômico existente, só tem um agora, que é a economia de mercado mundializado. Dentro dessa economia de mercado mundializado, evidentemente, tem muitas escolas, querelas, litígios, interpretações, mas tudo funciona a partir de agora dentro de um mesmo sistema. que a gente reconhece quase que unanimamente, cuja eficácia a gente, relativa a gente reconhece. Por que relativa? Porque a economia é uma ciência humana. E quando me dizem, nos dizem, bom, mas esse sistema capitalista mundializado de livre-câmbio é muito imperfeito. Ele cria injustiças, crises, acidentes de percurso. Sim, claro. Mas um sistema econômico não pode ser melhor do que as sociedades humanas. A partir do momento em que a natureza humana é bem imperfeita, que as sociedades humanas são imperfeitas, a economia não pode ser mais perfeita e funcionar melhor que a natureza humana. Aliás, se eu evocar um pouco a história, num caráter quase que filosófico, no século XVIII, os fundadores da economia moderna, as pessoas como Adam Smith, por exemplo, se perguntaram como fazer funcionar o sistema econômico sabendo que os homens e mulheres eram seres imperfeitos. Eles não se perguntaram como melhorar o homem. Melhorar o homem já é uma ideia que veio mais tarde, no século XIX, mas Adam Smith dizia, os homens são ao mesmo tempo bons e maus, egoístas e generosos. E tem essa frase famosa sobre o padeiro de Adam Smith que vende o seu pão, não por generosidade, mas por egoísmo. E os sistemas econômicos, portanto, hoje são o reflexo da natureza humana, das sociedades humanas, tão imperfeitas quanto as sociedades. E o fato de que há 20 ou 30 anos a economia se constituiu ainda mais, ou de uma ambição mais científica, isto teve consequências práticas, muito concretas, do qual vou falar daqui a pouco. O objetivo da economia, mais uma vez, não é a teoria, mas é melhorar a situação da humanidade, não fazer a felicidade dela. A economia não é uma ciência da felicidade, ela é uma ciência do quantitativo, ou seja, o papel da ciência econômica é aumentar a quantidade de riqueza colocada à disposição da humanidade. E, em seguida, a humanidade vai fazer disso o que ela quiser. Os economistas não pretendem fazer a felicidade da humanidade, mas nós dizemos, bom, já que existe uma aspiração mundial em todas as civilizações para melhorar a quantidade de bens disponíveis, já que existe um desejo geral, fundado ou não, isso é outro debate de desenvolvimento e de crescimento, eis os caminhos do crescimento. E os caminhos do crescimento e também que elas têm, porque a gente fica mais claro sobre aquilo que a gente tem que fazer, sobre aquilo que não tem que fazer. Nós estamos mais lá para dizer, não, olha, não perda esse caminho, está aqui a solução. Tem um economista em Princeton, que é um especialista do desenvolvimento para os países pobres, e muitas vezes os governos pedem para ele, que caminho seguir? Ele responde de uma forma um pouco irônica. Ele respondia, se eu era vocês, eu não partiria daqui. Bom, claro, não é bom tomar esse caminho a partir daqui, mas é muito importante, nós sabemos, e aqui eu entro na segunda parte do meu discurso, reina hoje um acordo praticamente geral para saber o que não se deve fazer. Ou seja, aquilo que não se deve fazer, para tomar alguns exemplos brasileiros, por exemplo, o que não se deve fazer é desenvolver uma economia em base em monopólio público. Uma economia dessas teria uma duração de vida, um período de vida muito curto. O que não se deve fazer é fechar-se atrás das fronteiras. Fechar-se através das fronteiras seria frear a inovação. Então, sabemos que, já que era uma ideia popular no Brasil, sabemos que a criação de moeda em excesso e até a hiperinflação, que a um certo momento era considerada um modelo no Brasil nos anos 70, é uma solução péssima. A gente sabe já o que não se deve fazer. A hiperinflação é negativa e destrói a economia, também destrói a justiça social, fechar as fronteiras é ineficiente, os monopólios públicos também são ineficientes, o planejamento central do tipo soviético também é ineficiente. Já conseguimos, já isso não é mal, faz 30 anos já de afastar um certo número de receitas que eram populares há um certo período. E pudemos comprovar, teoricamente e praticamente, que eram soluções ruins. Somos um pouco que nem médicos do século XIX, que não eram capazes de curar realmente as doenças, mas que eram capazes de dizer, olha, evite beber água poluída, por exemplo. Que se tenha uma higiene mínima. Claro que estamos no estágio, digamos, da medicina preventiva. Isso é muito importante. Somos capazes de dizer que um certo número de comportamentos são comportamentos nefastos e contraprodutivos. E tudo isso, hoje em dia, parece evidente, mas... Se falássemos disso no Brasil nos anos 80, e não na pré-história, teria tido entre vocês um certo número de partidários do protecionismo das indústrias monopolísticas e a hiperinflação do sistema brasileiro, de indexação, de preços e salários com hiperinflação. Tudo isso foi eliminado em um período de tempo bastante curto. Eliminado, ao mesmo tempo, por razões teóricas e práticas, porque, infelizmente, uma das características do século XX, os povos serviram muito de cobaia na economia. Todos os sistemas possíveis foram tentados, e muito sofrimento humano foi infligido. Sofrimento, muitas vezes, muito grande. A família, a pobreza, infligido por sistemas econômicos, que eram perversos. Portanto, sabemos, como eu dizia, grosso modo, o que não se deve fazer. O que se deve fazer, então? E eu coloquei uns dez pontos, mas é demais, eu vou passar rapidamente, que constitui um tipo de consenso, de concordância quase que geral, entre eles os economistas concorrentes. Em primeiro lugar, a concordância geral sobre o papel do empresário. O personagem do empresário, que era isolado um pouco na sociedade, no século XIX, por um economista francês, Jean-Baptiste C. Jean-Baptiste C, ele reinventou esse termo, que não existia, do empresário. E, em seguida, passou para todas as línguas, ao empresário, um indivíduo um pouco bizarro, não forçosamente simpático, não forçosamente educado, mas que tem a vontade de inovar, de criar. Tem uma concordância, portanto, em dizer que não é economia de desenvolvimento que não reconhece o papel desse personagem, do empresário. Se a gente reconhece, então, o papel desse personagem, convém que esse personagem tenha um status legal, fiscal, e uma certa legitimidade reconhecida pela sociedade. Sabemos também que esse empresário é eficiente se ele está em regime de competição. O regime, então, de princípio que é aceito, que faz parte desse consenso, é o princípio de concorrência, de competição. Segunda ideia, muito importante, muito nova, quando a gente reflete nisso, que é o personagem do empresário, portanto. E a capacidade de desenvolvimento econômico, que ele vai assumir, existe em todas as civilizações. O que eu estou dizendo parece muito banal, mas temos que saber que até os anos 70, mais ou menos, existia uma literatura gigantesca com pretensão cultural que ligava desenvolvimento e determinismo cultural. Nessa literatura se dizia, por exemplo, que os povos da Ásia nunca poderiam se desenvolver, porque eram seguidores de Confúcio, que proibiam o desenvolvimento, os budistas também, porque eram budistas. Temos um pouco ainda, hoje, quando a gente fala que o Islã é contrário ao desenvolvimento, quando a Turquia está provando o contrário. Então, o que era até hoje, o que faz parte do consenso, hoje, é que não há contradição entre algumas culturas, qualquer que sejam elas, e a noção de desenvolvimento. Esta é uma revisão muito importante do credo que devemos a Max Weber, que ligava o desenvolvimento econômico com um certo tipo de cultura, ou de religião, ou protestantismo, que tem a sua origem, no cristianismo. Esse determinismo religioso-cultural é uma ideia que prejudicou muito. Isso já não funciona mais, porque não tem civilização que não conheça o empresário, o desenvolvimento. Em terceiro lugar, fator, outro motor, digamos, da economia, o que chamamos, às vezes, pomposamente, empregamos o termo de criação destrutora. O que isso significa? A gente só se desenvolve destruindo o antigo para investir no novo. Ou seja, a economia, na economia, o desenvolvimento é um processo doloroso, pessoalmente e socialmente. só tem desenvolvimento que se a gente aceita o fato de que algumas atividades vão desaparecer e que outras vão substituí-las. Ou seja, a inovação é o motor do desenvolvimento. É doloroso, porque do ponto de vista teórico, é muito fácil dizer que a destruição, a criação destrutora é a criação do desenvolvimento. Infelizmente, se vocês estiverem na França, se tem alguém que trabalha nas minas de carvão, nos Estados Unidos, um operário da indústria têxtil, ou num outro país, um pequeno camponês, ou seja, em sua vida, vocês perderão o seu emprego e, então, perderão tudo. E esta ideia, que é uma ideia teórica e global, como muitas vezes é econômica e global, é difícil de ser aceita e entendida por indivíduos que são vítimas deste processo de criação destrutiva. Infelizmente, não se conhece o modelo econômico de desenvolvimento que pode dispensar este processo de criação destrutiva. O motor desta criação destrutiva é a inovação. Isso é evidente, é fácil dizer, mas é mais complicado fazê-lo. Eu não sei se eu tenho no meu bolso a inovação, maneira de dizer, faz com que o desenvolvimento de uma nação depende da qualidade da sua educação do português, educação superior. Tem uma relação direta entre a qualidade do mundo universitário e a pesquisa e o desenvolvimento econômico. Aqui eu tenho um gráfico que eu não vou mostrar, mas eu o tenho sobre o número de patentes registradas todo ano no mundo, que são das nações inovadoras. 38% das patentes em 2007 no mundo foram registradas pelos Estados Unidos. Se a gente se interroga sobre a liderança americana, a chave está aí, 38% das patentes no mundo são patentes americanas. Eu constato que não há declínio nos Estados Unidos na área da inovação, porque nos dez últimos anos passaram de 34% para 38%, apesar então da emergência, novas potências, a China, etc., a liderança americana tende a confirmar-se e reforçar-se. A explicação é muito simples. ela está ligada ao sistema universitário americano, à sua qualidade, ao dinheiro das quais dispõem as universidades, a relação existente entre universidade e o business nos Estados Unidos e a capacidade das universidades de atrair os pesquisadores do mundo todo. O segundo grupo de potência inovadora são a Europa Unida, que tem 27, 30, ela registra 31% das patentes de cunho prático, claro. E em terceiro país, bastante extraordinário e muito interessante, é o Japão, 26% das patentes. Digo interessante, porque hoje a gente tende a dizer, bom, o Japão acabou, é a estagnação, é o império do sol que deita, né? Estados Unidos, Europa e terceiro, o Japão. Ele faz tão bem quanto os Estados Unidos. Se a gente olha o meu organograma, ele tem três blocos. E depois, vocês têm a Coreia do Sul, que só conta com 40 milhões de habitantes, ela tem 2%, o que não é nada mal para um pequeno país tão isolado quanto a Coreia do Sul. Em seguida, mais nada, acabou. Nada, nada que apareça no gráfico, ou seja, que seja abaixo de 0,1%, o Brasil, a Rússia e a China. E esse gráfico não é simplesmente uma fotografia do mundo econômico atual, mas é uma fotografia do mundo econômico futuro. Ou seja, se vocês registram uma patente hoje, esta patente garante, lhe garantirá um avanço econômico, eu diria que se estende em 10 anos o período de vida de uma patente tecnológica, biotecnológica, um remédio, de um serviço, etc., dura de 10 a 15 anos. Este pequeno quadro é uma fotografia, portanto, do futuro. Portanto, esta noção de inovação é essencial não só para entender o mecanismo do desenvolvimento, mas também para anticipá-lo. Outro fator fundamental no qual todos concordam para entender o desenvolvimento econômico é o papel das instituições. O que eu quero dizer com isso? não há desenvolvimento econômico sem instituições públicas sólidas. Não há exemplo de mercado totalmente automático que se autoregularia sem a intervenção do Estado. O papel do Estado é fundamental à condição de que o Estado não destrua a inovação, não destrua o espírito de empreendimento, mas isso condiciona totalmente o essencial. Tem dois, aliás, são três. A primeira seria a lei. Não há desenvolvimento sem lei. nenhum desenvolvimento durável. Sem a lei, se pode ter especulação, desenvolvimento a longo prazo, mas o empresário tem que garantir uma garantia legal, porque sem isso ele não investe. Se não tem no mínimo uma garantia legal, não se pode inscrever-se na duração. E ele se inscreve a longo prazo. O que permite também inscrever-se a longo prazo é a moeda. Se você não tiver moeda previsível, é o melhor modo para tê-la e ter uma boa central independente, a gente não se inscreve a longo prazo. E eu atraio a atenção, chamo a atenção sobre uma revolução institucional que já dura há dez anos, e que todas as nações hoje no mundo, com exceção de dois ou três países, têm bancos centrais independentes ou relativamente independentes. e vocês podem se constatar que a inflação com isso praticamente sumiu. Uma grande lição no início teórica e agora prática que foi interiorizada por todos os governos é que a estabilidade monetária é uma das condições essenciais para o desenvolvimento futuro. Para a América Latina isso é uma revolução mental que não foi cumprida por todos, realizada por todos. A Argentina não entendeu bem isso aí, a gente vê os resultados, mas o Brasil interiorizou essa lição que no início é uma lição teórica e prática, eu citei o papel do comércio internacional, é notável que quase todas as nações abandonaram o protecionismo e entenderam que o intercâmbio internacional é um fator de desenvolvimento e que é mais notável ainda que isso seja aceito já que é doloroso como a criação destrutiva a criação internacional é dolorosa alguns vão desaparecer outros vão conseguirão o resultado é globalmente positivo mas nem sempre a nível individual ou a nível de uma empresa particular. outro elemento sobre o qual eu gostaria de insistir depois de um terceiro tempo eu voltarei para a crise atual então outro ponto é a importância de assentar a legitimidade de um regime econômico um regime econômico funciona se ele é quase que entendido e aceito pela população ou seja temos que erradicar eliminar da opinião pública a ideia de que a revolução ou o sistema utópico seria melhor a pedagogia é importante sim mas não só a pedagogia o sistema deve ser tolerável para os indivíduos que se não correm o risco de sofrer com o ritmo do desenvolvimento não há desenvolvimento possível sem o mínimo de proteção social e isso nem sempre é bem aceito pelos liberais extremistas que acham que o mercado resolve todos os problemas mas com a experiência prática se o sistema não é legitimado o capitalismo não é legitimado ou compensado por um mínimo de proteção social ele não é aceito e portanto consenso político ou consenso intelectual em volta da economia livre só pode ser feito se existir estas compensações sociais eu escrevi Edson lembrava agora um livro sobre a China um dos grandes problemas da China é que o capitalismo chinês só é acompanhado não é acompanhado de nenhuma compensação social é um capitalismo brutal no estado puro em proveito de uma minoria e isto explica a agitação social extrema que existe hoje na China porque a maioria dos chineses eles estão eles se vê como vítimas do sistema na medida em que só uma minoria aproveita essa questão da legitimidade social portanto do safety net então o mínimo de proteção social para os desempregados pobres as vítimas é um dos componentes essenciais do capitalismo mais uma vez isto está um pouco em ruptura ideológica com certo número de posições que são mais radicais mais extremas do que a minha mas é o que a gente está constatando com a experiência eu volto então para o terceiro elemento da minha exposição que é a atualidade imediata já que só é questão disso portanto a economia a gente diz que está em crise por que? o que que isso significa? em primeiro lugar a crise é mundial isso é muito interessante ou seja estamos todos interdependentes totalmente interdependentes todos nós somos uns e outros parte de um sistema econômico único nenhum país não tem nenhum país eu deixo de lado a Cuba a Coreia do Norte mas não tem mais nenhum país fora desse sistema toda economia hoje é mundializada já por definição já então portanto é ilusão acreditar que um país pode ter um destino econômico distinto diverso daquele do país vizinho é um pouco o caso digamos do Brasil é um pouco verdadeiro no caso da Argentina hoje para dizer as coisas de modo simples o consumidor americano consome menos produtos de consumo ou seja as lojas americanas importam menos produtos da China consequentemente usinas nesse momento estão fechando na China a taxa de crescimento está desacelerando isto terá um impacto sobre as escolhas alimentares do povo chinês que vai voltar para consumos alimentares mais tradicionais eu diria mais vegetarianas isso terá um impacto sobre as exportações do Brasil da Argentina para a China o fato portanto que o consumidor americano consome menos por um sistema de laço de link se poderia multiplicar isso no infinito para mostrar a total interdependência dos sistemas igualmente temos que entender Paul Krugman recebeu o prêmio Nobel da economia sobre isto é que hoje a gente não troca produtos com outros produtos não há produtos fatos num único país isso não existe eu não tenho comigo mas eu tenho meu iPod geralmente na demonstração um iPod vale no mercado mundial 150 dólares e no seu iPod eu acho que vocês todos têm um lá está escrito Made in China feito na China ora a parte chinesa do iPod é 4 dólares porque é só a montagem que é feita na China portanto o iPod foi imaginado 6 componentes design foi feito na Dinamarca os componentes em Taiwan a caixa é feita na Coreia e eu passo por cima dos detalhes e uma usina chinesa monta tudo isso exporta para o Brasil e coloca Made in China mas na realidade esse iPod ele é feito em pelo menos 40 países no caso da França eu pergunto muitas vezes para os franceses são muito presos à sua indústria nacional os carros Renault onde são feitos um carro Renault tem componentes que vem de quase 45 países estamos portanto num sistema que não é mais o sistema descrito no século XIX em que se dizia que os ingleses vendem o teste o linho os outros não a Índia vende isso para a Inglaterra notamos um sistema de distribuição de funções que explica essa total interdependência a taxa o crescimento é sempre mundial e também a redução também é mundial algumas palavras sobre essa crise então eu diria que do ponto de vista econômico teórico é uma crise bem banal quando se conhece bem os mecanismos o que a gente fala de bolha especulativa isso foi muito bem descrito por um grande economista brasileiro José Schneinckmann espero que ele também vai receber um preço Nobel para isso pela sua descrição das bolhas especulativas José Schneinckmann criou um modelo matemático teórico que permite identificar as bolhas especulativas desde o início ele analisou a crise das bolhas sobre o tipo de tulipas no século 17 sobre a internet no ano 2000 e hoje funciona muito bem no mercado hipotecário americano a dificuldade com as bolhas especulativas é que a gente sabe quando começa mas a gente não sabe quando é que para e a gente não pode saber mesmo por quê? porque a bolha especulativa é fundada sobre uma inovação por exemplo os bulbos de tulipa que vem da Holanda é novo mas todo mundo compra isso a gente comprou bulbos para revendê-los e não para conservá-los na cozinha é a mesma coisa na internet no ano 2000 hoje é um produto novo que a gente chama de derivados todo mundo comprou derivados porque é um produto novo e muito remunerador sabemos então que a gente está num bulbo especulativo é bulbo não é bolha desculpe a gente sabe que vai parar mas a gente não sabe quando porque cada ator no mercado sabe que ele está num bulbo especulativo mas ele acha que vai ganhar 24 horas a mais cada um pensa que vai que vai conseguir no mercado e por isso que ninguém se retira do mercado ele vai conseguir ganhar do mercado e se você se retira do mercado o seu vizinho lhe dirá você é bobo dá para ganhar mais dinheiro ficando mais 24 horas bom vendo esse sistema José fez um modelo matemático realmente para descrever esse sistema e aqui também temos um bulbo especulativo e o bulbo explodiu isso tudo sabemos eu diria que isso é relativamente uma jornalista brasileira que me fez uma entrevista no telefone dois três dias atrás ela me perguntou por que não se poderia evitar isso por que a gente não pode evitar é porque está ligado com a inovação a inovação que cria bulbos pode suprimir a inovação mas vai suprimir bulbos mas se você suprime os dois não vai ter crescimento eu diria que o bulbo é quase que é o preço que se tem que pagar é um elemento constitutivo do desenvolvimento capitalista o desenvolvimento capitalista incorpora a dor daquele que perde o seu emprego incorpora o bulbo especulativo a criação destrutiva ela incorpora tudo isso por que vocês perguntariam por um resultado globalmente positivo ou seja se vocês olham por exemplo a economia nesses dez últimos anos temos um crescimento mundial incorporamos então todo o planeta numa média de 5% por ano para o conjunto do mundo digamos essas estatísticas dizem que muitas centenas de milhões de indivíduos saíram da pobreza de um lado então temos sofrimentos individuais acidentes de percurso e por outro lado temos um resultado global historicamente sem precedente já que é sem precedente já que várias centenas de milhões de indivíduos em dez anos saíram da pobreza e a questão final que se coloca agora o que a gente vai fazer quando uma bolha aqui ele está falando de bolha explode eu não gosto da palavra crise porque ela remete a crise do capitalismo tem todo um discurso ideológico que é bastante estranho para a ciência econômica mas é um fato é bastante complicado porque nas democracias a opinião pública quer que os governos atuem e os governos gostam de atuar claro a gente concebe mal um político que lê um sufragio universal que diz é importante não fazer nada não é um modo de pensamento popular tem um tipo de impulso democrático para a ação o problema com a ação é que se vocês atuam demais vocês podem agravar a crise o que aconteceu bem claramente nos anos 30 quando tivemos uma bolha agora ele fala especulativa que começou em Wall Street nos anos 20 que as ações americanas subiam 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 todo mundo as comprava no mundo inteiro como hoje os derivados não não isso não vai parar num momento certo momento evidentemente parou porque os valores das ações não tem mais nada a ver com os valores das empresas e nos anos 30 os governos intervieram e fizeram muitos erros que agravaram em muito a crise e mergulharam todo mundo na recessão até a segunda guerra mundial esses erros sem entrar em detalhes foram o congelamento dos preços dos salários da carterização da nacional da economia o fechamento das fronteiras e o congelamento dos créditos e tudo isso desembocou numa recessão nos Estados Unidos muito mais grave em 38 do que em 30 e na Europa no fascismo resultou no fascismo hoje aprendemos o que eu disse o que não se deve fazer então pelo menos a boa notícia é que desde o início desta crise que dura já há um ano os governos agiram mas não demais atuaram mas constato com satisfação e acho que todos nós podemos fazê-lo que os erros dos anos 30 não foram reproduzidos ninguém fala de fechar as fronteiras ninguém fala de congelar os preços os salários e tem um tipo de acordo quase que unânimo para salvar o capitalismo para falar de modo simples para salvar o capitalismo o que a gente faz alguns governos assumem o controle dos bancos para que não entre em falência se tenta salvar o sistema intervindo mas não demais esperando que o mercado finalmente recupera espontaneamente eu acho que o mercado fará isso por duas razões é que o desenvolvimento econômico hoje se baseia em dois fundamentos a inovação e o comércio internacional e enquanto a gente não ataca a inovação e o comércio internacional o mercado tem a capacidade plenamente de vencer essa crise o único risco mais uma vez é que os governos tomem medidas de protecionismo ao mesmo tempo protegendo a nação e os indivíduos e os resultados seriam desacelerar a recuperação do mercado é um tipo de equilíbrio difícil a encontrar em regimes democráticos onde as decisões são sob controle da opinião pública um certo equilíbrio entre a proteção ou salvamento do capitalismo ou não proteger demais para que o processo de criação destrutiva possa retomar a gente poderia falar teoricamente se a gente vê o sistema bancário americano e outro a gente sim teoricamente a gente poderia não fazer nada poderíamos deixar os bancos entrar em falência também as companhias de seguro também a gente poderia dizer são companhias que nem outras não é agradável para todo mundo durante dois três anos mas vão surgir outras companhias de seguro ou outros bancos mas se considero com razão ou não o sofrimento a desordens que seria acaretados pela falência do sistema bancário seria muito grave demais para ser aceito pela população se escolheu uma solução intermediária para salvar um sistema financeiro que tem a vantagem de acalmar o jogo mas o inconveniente de impedir a criação de novas instituições financeiras que poderiam ter sido mais eficientes eis a situação hoje então estagnação desaceleração mundial eu não gosto a gente não deve falar de recessão porque não há recessão constatada o crescimento permanece positivo um pouco em todo lugar mas muito desacelerado a urgência a emergência é não perder o sangue frio não perder o controle a gente vê muita gente perder o controle muitos jornais que falam da crise última do capitalismo comparar a queda de Wall Street com a queda do muro de Berlim tudo isso são boas coberturas de jornais mas não corresponde a nada de real se a gente manter o controle manter em mente que a inovação o espírito de empreendimento e a abertura das fronteiras e o comércio internacional são as chaves da prosperidade não há nenhuma razão para que em dois ou três anos a gente não saia dessa estagnação que me parece provisória realmente bom meus caros amigos obrigado pela sua paciência meu livro é muito mais divertido do que a minha conferência eu faço livros onde se conta histórias se vocês quiserem ler eu conto histórias anedotas de viagens eu não tenho muita imaginação não eu vou ver empresas viajo ou visito países esse livro conta mais é histórias que acontecem no Brasil na China nas Índias na França Estados Unidos etc eu tentei resumir de maneira um pouco teórica o que é a conclusão do livro mas que evidentemente deixa de lado todo o seu caráter romanesco agora nós vamos ter a sessão agora nós vamos ter a sessão de autografia nós vamos preparar eu acho que será aqui em baixo não? isso será aqui mesmo e irá um coquetel vocês todos convidados para continuar nossa noite uma noite para o seu caráter as perdias acertificada as perdias 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 E aí